Na Copa do Brasil no Morumbi, Rafinha desperdiçou a primeira boa chance do São Caetano contra o Corinthians. Leonardo cortou o cruzamento de Herreira com o braço, mas o juiz não deu pênalti. Diogo Rincon chegou, mas cabeceou pra fora. Carlos Alberto chutou de longe e o goleiro Luiz fez boa defesa. No segundo tempo, a costa cabeceou e tocou a traga. Lulinha cruzou da direita e Herreira cabeceou pro gol. Corinthians 1, São Caetano 0. O lance do jogo, o Corinthians pressionou. O goleiro Luiz defendeu duas vezes, a queima-roupa, a bola bateu na trave e o Willian chutou por cima. Luan foi lançado pela esquerda, entrou na área e bateu cruzado, 1 a 1. Dentinho fez boa jogada pela esquerda e cruzou. Herreira cabeçou, Corinthians 2, São Caetano 1. Os times voltam a se enfrentar terça-feira em Ribeirão Preto. Aplausos. Aplausos. Aplausos.